Eu te amo muito. De todos que me beijaram. De todos que beijei. De todos que me abraçaram. De todos que abracei. São tantos que me amaram. São tantos que amei. Mas tu, que rude contraste. Tu que jamais beijastes. Tu que jamais abracei. Só tu nesta alma ficaste. De todos que amei. Paulo Setúbal.